Nossa! Corre, conta-tempo! Opa, galera! Aqui andando pra isso aqui no Hypix pra jogar um minigame novo aqui que eles lançaram recentemente em The Arcade Games. É um mundo zumbi ético aí que, de repente, acontece um acidente com um avião e tudo acontece. A gente tem que ir em busca de sobrevivência. Vocês vão ver aqui agora qual que é o minigame. E esse minigame precisa de textura e pack também, se não me engano, um mod. A gente instala logo quando a gente entra aqui nesse mapa. Então, eles acrescentam armas e também essa textura e pack. Vamos lá ver aqui. Breaking Dead. Curtam aí. Uau! Eu tô dentro de um avião! Olha lá! As alas do avião! Warning! O que tá acontecendo? Eu tô indo pra onde? Tô indo pra BGS! É! Tem um monte de gamers! A gente vai encontrar vocês, galera! Aqui, onde fica o piloto. Quebrou! O avião caiu! Uau! Eu tô aqui com um M16, shotgun, pistola, comida, todos os mantimentos aqui pra me sobreviver. O que que será que aconteceu? Aqui, ó! O avião foi partido em vários pedaços e muita gente sobreviveu! Como isso é possível? Olha só! A asa dele! Escuta um som... Ah! Morre! Vou sair daqui! Ai, pra onde eu vou? Tem um monte de gente aqui! Ah! Olha! Tem uns baús aqui! Deixa eu ver! Ó! Dá pra pegar! Uau! Kit médico! Um monte de munição aqui pra minhas armas! Aqui não dá pra pegar! Olha lá! Morre! Como isso é possível? A gente já tava chegando perto ali! Ó! Tem uma cidade! Deixa eu vir aqui na cidade! Às vezes aqui a gente encontra alguns mantimentos! Esses baús ali a gente consegue... É... Comida! Muita coisa bacana aí pra poder sobreviver aqui nesse mundo! E pelo visto aqui é uma escola! Hypixel Hide! É uma escola! Tá tendo ali um monte de ônibus escolar! Olha! Tem aqui os armários aqui dos alunos! Aqui tem baú? Aqui tem baú? Eu tô procurando... Olha! Tem um baú aqui de itens! Guardar isso aqui tudo pra mim que eu vou precisar depois no final! Ih! Já tem um monte de zumbi aqui! Que legal! Que legal! Matei! Ah! Sai! Sai meu zumbi! Ai! Mata! Nossa! O cara morreu! O cara morreu! Virou isso aqui! Ah! Tem aqui! Vários itens! Ah! Uh! Pensei que eu... Aqui também deve ter alguma coisa a mais! Yes! Tem mais! Uh! Tem uma calça galera! Achei! Uau! Me equipar! Agora sim! Morre! Morre! Essa pistolinha aqui... Ela tem muita... Essa daqui tem... M16! Vamos ver como é que ela é! Ai! Ele corre mais rápido depois que a gente atira nele! Sua zumbi! Sua zumbi! Uh! Ele vai pegar o cara! O outro! Matei! Não! Matei! E aqui deve ter... Ah! Um closet! Ah! Tem um monte de... De... Comida! Agora sim! Eu não vou morrer de fome! Ai ai ai! Tem um monte de zumbi! Ah! Tem ali! Mantimentos! Vamos ver que o cara... O cara pegou aqui! Shotgun! Eita! Vou pra outro lugar! Aqui... Aqui já tá cheio de gente! Olha aqui o cara que morreu! Nossa! Ele é forte! Ele é muito forte! Vou usar um... Um kit médico aqui! Ai! Shotgun! Yes! Matei! Mata! Esse aqui não morre! Morreu! Uh! Ai! Ai ai ai! Parece que quanto mais eu atiro é pior! Eu quero pegar aqui esse baú! Deixa eu ver como é que eu pego esse baú! Ai ai ai! Ai! Ai ai ai! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Nossa! Vou correr daqui! Sai! Corre! Corre! Atira! Matei! O cara também tá me ajudando a matar! Que bom! Cadê o cara? Isso! Acho que ele já pegou todos os mantimentos que tinha aqui! Deixa eu ver se eu consigo pegar! Yes! Tô pegando aqui! O outro cara também tá pegando! Ah! Corre! Corre Nanda! Corre! Nossa! Corre quanto é tempo! Nossa! Vai! Vai! Tira! Vai! Usa o kit médico! O kit! Nossa! Galera! Tem muitos! Muitos aqui! Vai! Morre! Morre! Uau! Come! 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 Antes que eles venham! Cadê o pessoal? Tem... Tem... Tem poucas pessoas aqui! Eu preciso achar o povo! Ah! Tá aqui! Eles estão aqui! Parece que tem uma igreja ali! Será que na igreja eu consigo alguma coisa? Ai ai ai! Muitos! Tem muitos zumbis aqui! Eu vou ajudar o cara aqui! A gente tem que ficar junto! Pra ver se a gente consegue sobreviver! Nossa! Uau! Ah! Vou seguir eles aqui à risca! Porque se eu não ficar perto deles... Vou acabar morrendo! Ai ai ai! Tem uns zumbis! Vai! 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 Morre! Cadê eles? Vai! Vai! Ai ai ai! Eles passaram por aqui... Eu perdi! Eu perdi os caras! Vai! Vai! Corre! Corre! Ai! Tem alguns minutos! Eu tenho que conseguir! Eu preciso de achar mais gente! Ah! Tem uma igreja! Vamos ver se lá na igreja é melhor! Nossa! Aqui tem... Riquezas! Aqui tem um lugar de rico! É banco! Que que a gente... Ai 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 ai! Aqui não é um lugar bom! Ai! Não! Mata! Mata! Isso! A shotgun é bem melhor! Eu não posso ficar com fome! Se eu ficar com fome é pior! Tem 7 minutos restantes pra sobreviver! Temos aqui muita gente ainda sobrevivendo! Eu preciso encontrar eles! Porque eu sozinha vivendo aqui... Não dá! Olha! Um carro de polícia aqui! Que legal! Ah! Ai ai ai! Tem cookies! Comida! Sai! 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 Ai ai ai! Eu quero pegar aqui! Não dá! Eles não deixam! Ai! Eu vou morrer! Ah! Mata! Mata! Mata com o shotgun! Que melhor! Ai! Não consigo ver nada! Ai! Tô vendo nada! Morri! Eu morri! Nossa! Foi... Muito... Doido! Morri galera! Galera! Sobraram ai ainda algumas pessoas! Mas foi muito doido! Cadê meu zumbi? O zumbi de mim! Ali era pra gente ter ido aqui nesse local! Já tava quase no finzinho ai! Já pra ganhar esse game! Olha o tantão de zumbi! Esse game aqui é bem bacana! É! Quem conseguisse sobreviver ai ó! Parabéns! Tá liberado ai! Antes tava liberado só pra vips! Agora você pode jogar! É! Na Hypix! Olha! Os caras ficam! Aí ó! Todo mundo tá junto aqui! Eu tava sozinha! Sozinha eu não tinha como viver! Bom então galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado aqui desse mundo zumbitico! Desse novo game aqui da Hypixel! E um grande abraço! E fui!